Hoje estamos aqui na Avenida Natal, no bairro Olímpico. Estou ao lado aqui do Edivaldo, que é morador aqui. Ele mora exatamente aqui. Mostra só aqui rapidinho, John. Aqui ele mora exatamente aqui, só para a gente ter um panorama da situação em que o Edivaldo se encontra nesse momento. E dá para ver aqui a situação que você está vendo pelas imagens. Edivaldo está tendo que conviver com o mau cheiro, mosquitos, todo esse inconveniente. E, Edivaldo, essa situação começou aqui de Irma? Começou domingo de manhã. Desde domingo, aquela chuvada que teve sábado, encheu a rede. E nós estamos com isso aí desde domingo. Correto. Aqui, tem uma caixinha que estourou ali. E essa água está desde domingo aí. E aí, quando você percebeu que estourou e tudo, o que você fez? Você entrou em contato? Na segunda-feira, tinha um funcionário das Águas Rolinha aqui. Nós conversamos com eles e eles tiraram a foto. Mandaram lá para a central deles. Então, é o seguinte. Se vem na segunda-feira, tem evitado isso aí, esse transtorno. Porque agora ficou feio. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Está provavelmente com cinco dias. Terça-feira eu liguei lá. Aí eu vou mandar uma pessoa aí tarde. Não veio. Ontem eu usei o programa da Gislândia para fazer a reclamação. Ajudar a gente aqui, entendeu? Aí, tudo bem. Hoje liguei lá na parte cedo. Já vieram. Já é a terceira vez que eles estão chegando aqui. A terceira vez já. Inclusive, aqui o John está mostrando as imagens. Enquanto nós estávamos preparando para conversar aqui, para falar a respeito dessa situação, o pessoal da empresa Águas Rolinha chegou. Devem ser dois técnicos, né? O carro está estacionado aqui. Os dois rapazes estão ali dando uma olhada em toda a situação. E a gente vê aqui que toda essa água escura, preta, que é a água que vem do banheiro mesmo, né, Edvaldo? E estourou ali junto com uma encanação e acabou que, ou seja, está entupido também aqui o sistema aqui, né, Edvaldo? Só explica para a gente poder entender. Aqui é o seguinte, a rede, mestre, que tem um PV logo ali, aí está entupido. Não tem nada a ver com água nenhuma, que é só esgoto. É só esgoto sanitário mesmo. Isso aí vem de lá do hospital do governo. O que nós queremos aqui, todos os vizinhos, tem criança, tem menina aqui que tem criança e é nova, queremos que desentupe isso aí para tirar esse mau cheiro, que você não aguenta nem atender uma pessoa. Você está aqui, você está sentindo o odor. É uma coisa que na TV, é claro, as pessoas não têm noção, mas aqui o odor é terrível, né? Agora imagina você conviver com isso. Nossa, pelo amor de Deus, você não come sossegado, entendeu? Você não pode atender uma pessoa dentro da sua casa com esse mau cheiro. Todo mundo chega aqui de casa assim, tapando o nariz, entendeu? E a questão também, isso aqui, o mosquito também prolifera, né? Mosquito, mosquito, mosquito prolifera aí, entendeu? E não é pedir muito, eu acho que não, é só fazer essa manutenção aí. Agora, Edivaldo, você estava me falando que você mora aqui nessa região aqui da Rua Natal, cerca de mais de 20 anos. E nessa época, por exemplo, das chuvas, costuma acontecer algo parecido, mas logo no início do inverno não, né? Não, não, não. Deu 26 anos que moro aqui e é a primeira vez que dá esse constrangimento. Daí para trás nunca aconteceu nada. Então, nós estamos com 5% de saneamento básico dentro de Rua de Moura. Tu já pensou quando completar os 100%? O que é que vai acontecer? Então, aí a gente tem que ir. Nós acabamos com as forças para utilizar o saneamento básico, porque é higiênico. Bom, nós conversamos com o Josias, que é o supervisor de área aqui das Águas Rulim na cidade. Inclusive, ele veio aqui junto com outro rapaz, fez o levantamento técnico e, segundo ele, tem uma previsão de resolver esse problema ainda hoje. Viu, Edivaldo? Vindo um caminhão hidrojato, vai jogar aí uma água e aí vai desobstruir toda essa passagem aí que está entupida por causa de alguns materiais que acabam entrando no canal e deve resolver ainda hoje isso. Está tranquilo com relação a isso, então, né? Opa! Graças a Deus eu fico muito agradecido a vocês e a eles também que estão aqui para fazer esse serviço para nós aí, que a gente precisa disso aí, né? E ver a nossa ação com o Dessa é complicado. Nossa, meu amigo, dá dor de cabeça, você não pode atender uma pessoa, você não pode almoçar, você não pode tomar um café da manhã sossegado, entende? Então, aí é o seguinte, obrigado a vocês que estão por aqui e também agradecer a eles que estão com essa boa vontade de ajudar a gente. Com a imagem de John Fujoca e do Félix para o Jornalismo da SIC TV. Com a imagem de John Fujoca e do Félix para o Jornalismo da SIC TV.